Temos aqui um produto notável, produto notável, produto da soma pela diferença. A mais B, que multiplica A menos B, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, vou pegar aqui, esse cara aqui eu chamo de A, e esse cara aqui eu chamo de B. Então, isso vai dar quadrado do primeiro, é raiz de 9, menos quadrado do segundo, raiz de 4. Raiz quadrado de 9 é 3, raiz quadrado de 4 é 2, 3 menos 2 dá 1. Ah, professor, não sei fazer assim. Assim, chama na distributiva, multiplica, todo mundo reduz que você vai chegar no mesmo resposta, tá? Estou ensinando o caminho mais fácil. E aí, curtiu essa solução? Para ter acesso a essa questão e mais 11 anos de prova de matemática de aprendiz de marinheiro, de 2013 até 2023, todas resolvidas em vídeo. Mais de 150 questões de matemática resolvidas de forma bizurada. Além disso, acessa um grupo exclusivo de network com o professor. Se você está interessado, manda mensagem, eu quero, e entraremos em contato com você. Tamo junto!